Com você, ó Senhora, minha vida é tão sincera Que beleza, ó Senhora, encontrar-nos nesta era Agradeço a áurea de atração que há em ti Afugentaste a ilusão, fizeste realização, meu bem A beleza de um sonho realizado, eu sinto agora Que neste lindo sonho incluso estavas, ó Senhora Uma nova guitarra tocará em teu louvor Pois já me deste tanto amor, que esqueço a vida de outrora És beleza, de alma colorida Alegrando a tudo nesta vida Mas sei que vencerás no dia de atuará o teu poder Música Com você, ó Senhora, minha vida é tão sincera Que beleza, ó Senhora, encontrar-nos nesta era Agradeço a áurea de atração que há em ti Afugentaste a ilusão, fizeste realização, meu bem Com você, ó Senhora, minha vida é tão sincera Que beleza, ó Senhora, encontrar-nos nesta era Com você, ó Senhora, minha vida é tão sincera Se eu demoro, mas aqui eu vou morrer Isso é bom, mas eu não vivo sem você Eu não penso mais em nada A não ser só em voltar Vou depressa e levo o meu amor nas mãos Para lidar, já não durmo Morro até só em pensar E se canto Só seu nome quero gritar Mas se eu grito todo mundo De repente vai saber Que eu morro de saudade E de amor por você Ai, que vontade de gritar Seu nome bem alto no infinito Dizer que o meu amor é grande Bem maior do que meu próprio grito Mas só falo bem baixinho E não conto pra ninguém Pra ninguém saber seu nome Eu grito só, meu bem Mas só falo bem baixinho E não conto pra ninguém Pra ninguém saber seu nome Eu grito só, meu bem Eu grito só, meu bem Eu grito só, meu bem Aqui me tem de regresso E suplicando e te peço A minha nova inscrição Voltei pra rever os amigos que um dia Eu deixei a chorar de alegria Me acompanha o meu violão Poemia Sabendo que andei distante Sei que essa gente falante Vai agora ironizar Ele voltou O boêmio voltou novamente Partiu daqui tão contente Porque razão quer voltar Acontece que a mulher que flore o meu caminho De ternura, meiguice e carinho Sendo a vida do meu coração Compreendeu E abraçou-me dizendo a sorrir Meu amor Você pode partir Não esqueça o seu violão Vá rever os seus rios Seus montes cascatas Vá sonhar em novas serenatas Que abraçar Seus amigos leais Vá embora Pois me restam Pois me restam consolo e alegria De saber De saber que depois da boemia É de mim que você Gosta mais Que queres tu de mim Que fazes junto a mim Se tudo está perdido Se tudo está perdido, amor Que mais me pode estar Se nada tens a dar Que a marca de uma nova dor Loucura reviver Inútil se querer O amor que não se tem Por que sem ninguém Por que voltaste aqui Se estando junto a ti Eu sinto que estou sem ninguém Que pensas tu que eu sou Se julgas que ainda vou Pedir que não me deixes o mar Não tenho o que pedir Não sei o que pedir Se tudo que desejo é paz Que culpa tenho eu Se tudo se perdeu Se tu quiseste assim E então o que queres tu de mim Se até o pranto que chorei Se foi por ti, não sei Que culpa tenho eu Se tudo se perdeu Se tu quiseste assim E então o que queres tu de mim Se até o pranto que chorei Se foi por ti, não sei E então o que queres tu de mim Se até o pranto que chorei Se foi por ti, não sei Você jamais vai entender O amor que eu lhe dei Talvez estranho pra você Mas só eu sei o quanto amei No mundo triste de onde eu vim Nada disso tem valor Nele tudo se embrutece Mas o coração esquece Quando tem um grande amor Você não devia esperar Que eu fosse diferente do que sou Com o amor Com o amor seria fácil Lá entender O meu jeito Meio rude de querer Que pena tudo terminar Da maneira que acabou O seu amor não foi bastante Pra querer-me Pra querer-me como eu sou Você um dia vai saber Que eu te amei como ninguém Minhas lágrimas reclamam Minhas lágrimas reclamam Elas dizem no meu pranto Que os brutos também amam Você não devia esperar Que eu fosse diferente do que sou Com o amor Com o amor seria fácil Lá entender O meu jeito Meio rude de querer Que pena tudo terminar A maneira que acabou O seu amor não foi bastante Pra querer-me como eu sou Pra querer-me como eu sou Você um dia vai saber Que eu te amei como ninguém Minhas lágrimas reclamam Elas dizem no meu pranto Que os brutos também amam Minhas lágrimas reclamam Elas dizem no meu pranto Que os brutos também amam De que efeito afinal Este seu coração E que espécie de amor Você deseja dar Se me humilho de burras Me abaixo até o chão E ainda fico a dever Sem lhe contentar O que mais quer você Se tudo já lhe deu E o que resta de mim E o que resta de mim Sorrindo me entreguei Se do pranto do olhar Nem mesmo tem mais Uma gota sequer Uma gota sequer Para chorar Só minha vida Eu não lhe dou Vou lhe dar Se morto estou Se morto estou Me entreguei Se do pranto do olhar Se do pranto do olhar Nem mesmo tem mais Uma gota sequer Uma gota sequer Para chorar Só minha vida Só minha vida Eu não lhe dou Vou lhe dar Se morto estou Eu não lhe dou Cabocla Cabocla, seu olhar Está me dizendo Que você Está me querendo Que você gosta de mim Cabocla, não lhe dou Meu coração Hoje você me quer Muito Amanhã Não quer mais, não Não creio Mais em amor Nem amizade Vivo só Para a saudade Que o passado Que o passado Me deixou A vida A vida Para mim Não vale nada Desde o dia Em que a malvada O coração Me estraçalhou As vezes As vezes Pela estrada Enluarada Lembro-me Lembro-me de uma toada Que ela Que ela para mim Que ela Que ela partiu Eu fiquei triste Nada mais Nada mais Para mim Existe Fiquei no mundo Afinal E quando eu penso Nela Oh grande Deus Eu sinto Dos olhos Meus Triste lágrima Rola Se algum dia A minha terra Eu encontrar Quero encontrar As mesmas coisas Que deixei Quando terei Parar Na extração Eu sentirei No coração A alegria De chegar De rever A terra Em que nasci E correr E correr Como em criança Nos verdes Campos Do lugar Quero encontrar A sorrir Para mim O meu amor Na estação A me esperar Pegarei Pegarei Novamente A sua mão E seguiremos Com emoção Para os verdes Campos Do lugar Esse instante Esse instante Que eu vivo A esperar Sempre a sonhar Na minha Grande solidão E no sonho Eu consigo Transformar O frio Piso Do meu quarto Nos verdes Campos Do lugar E revivo Os momentos De alegria Com meu amor A passear Nos verdes Campos Do meu lar Amor 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 Sei que este argumento é muito pobre Mas sabendo quanto és nobre Sei que podes perdoar Sei que este farrapo de desculpa Não redime a minha culpa Mas enfim eu vou tentar Sei que fui ousado no meu gesto Não ouvindo teu protesto Para ouvir meu coração Sei que uma desculpa não redime Meu pecado quase crime De um beijo sem permissão Mas se fui pecador, condeno a lua Que abandonou a rua e fugiu com o luar Pois ela de minha no meu desejo Provocou aquele beijo E assim me fez pecar Se impetuoso fui, tem compaixão E em nome do amor Suplico teu perdão Perdoa meu amor este pecado Sublime impulso de te haver beijado O que é que eu vou tentar Que é o que eu vou tentar Que é o que eu vou tentar Mas se fui pecador, condenou a lua E abandonou a rua e fugiu com o luar Pois ela adivinhando o meu desejo Provocou aquele beijo e assim me fez pecar Se impetuoso fui, tem compaixão E em nome do amor suplico o teu perdão Perdoa meu amor este pecado Sublime impulso de te haver beijado É um bom tipo, meu velho Que anda só e carregando Sua tristeza infinita De tanto seguir andando Eu estudo desde longe Porque somos diferentes Ele cresceu com os tempos Do respeito dos mais crentes Velho, meu querido velho Agora já caminha lento Como perdoando o vento Eu sou teu sangue, meu velho Teu silêncio e teu tempo Seus olhos são tão serenos Sua figura é cansada Sua figura é cansada Pela idade foi vencido Mas caminha a sua estrada Eu vivo os dias de hoje Em ti o passado lembra Só a dor e o sofrimento Tem sua história sem tempo Tem sua história sem tempo Velho, meu querido velho Agora já caminha lento Como perdoando o vento Eu sou teu sangue, meu velho Teu silêncio e teu tempo Velho, meu querido velho Eu sou teu sangue, meu velho Alô? Alô? Sou eu Olha, telefonei porque Devo dizer Que estou partindo Nem sei Nem sei pra onde É que preciso Fugir de ti Para bem longe Daqui Eu não reclamo Porque não me amas Mesmo muito distante Estou contigo Para sempre Acabistante pela vida E para os amigos Encontra o motivo Inventa o que queiras És forte em mentiras Lembranças amáveis A quem hoje preferes E de liqueza Mas eu voltarei Quero falar de Não sei Não sei o que Por que Estou chorando Não faças caso Não faças caso Talvez seja Somente porque Eu te amo Este é o motivo Eu te amo Como eu te amo Adeus Esquece de mim Adeus Adeus para sempre Música No mundo a rolar Farrapo de gente Que é inconsciente Peca só por prazer Vive para pecar Boneca, eu te quero Com todo pecado Com todos os vícios Com tudo afinal Eu quero esse corpo Que a plebe deseja Embora ele seja A prenúncia do mal Boneca noturna Que gosta da luta Que é fã das estrelas Que adora o mar Que sai pela noite Amanhece na rua E há muito Não sabe o que é O solar Boneca batia De manha e artifício Eu quero pra mim Seu amor só porque Aceito seus erros Pecados e vícios Hoje na minha vida Meu vício É você Boneca de trapo Pedaço da vida Que vive perdida No mundo a rolar No mundo a rolar Farrapo de gente Que é inconsciente Peca só por prazer Vive para pecar Boneca, eu te quero Com todo pecado Com todos os vícios Com tudo afinal Eu quero esse corpo Que a plebe deseja Embora ele seja A prenúncia do mal Boneca noturna Que gosta da lua Que é fã das estrelas Que adora o mar Que sai pela noite Amanhece na rua E há muito Não sabe o que é Luz solar Boneca batia De manha e artifício Eu quero pra mim Seu amor Só porque Aceito o seu ser Nos pecados e vícios Pois na minha vida Meu vício É você Sentimental eu sou Eu sou demais Eu sei que sou assim Porque assim ela me faz As músicas que eu vivo A cantar Têm um sabor igual Por isso é que se diz Como ele é Sentimental Romântico é sonhar E eu sonho assim Cantando estas canções Para quem ama igual a mim E quem achar alguém Como eu achei Verá que é natural Ficar como eu fiquei Cada vez mais sentimental Tentar E quem achar alguém Como eu achei Verá que é natural Ficar como eu fiquei Cada vez mais sentimental Tentar 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 Eu ontem vi seu reiterato Eu não me contive E logo comecei a chorar Ai, ai, ai Que tristeza danada Que saudade imensa Essa sua ausência me dá Peguei o meu telefone Não tive coragem Não tive coragem de telefonar Não tive coragem de telefonar Para você Jurei por Deus Te esquecer Mas querer não é poder O sono saiu correndo Meu nervo abalado Minha casa não me cabia Meu coração sofrendo Minha saudade crescia Minha saudade Vem me aquecer Vem me aquecer Vem me aquecer Eu te darei o céu É impossível viver sem você Eu te amo Te amo Te amo Te amo Vem pra ficar Eu te darei o infinito O amor é lindo E não deve morrer Vem pra ficar comigo Vem me aquecer Vem me aquecer Eu te darei o céu É impossível viver sem você Eu te amo Te amo Te amo Te amo Vem pra ficar Eu te darei o infinito O amor é lindo E não deve morrer Vem pra ficar comigo Vem pra ficar comigo La-la-la-la-la-la La-la-la-la-la-la Naquela mesa ele sentava cedo E me dizia sempre o que é viver o melhor Naquela mesa ele contava histórias E hoje na memória eu guardo e sei de cor Naquela mesa ele juntava gente E contava com o tempo que fez de manhã E nos seus olhos era tanto brilho Que mais que seu filho eu fiquei seu fã Eu não sabia que doia tanto Uma mesa num canto, uma casa e um jardim Se eu soubesse quanto dói a vida Essa dor tão doída não doia sim Agora resta uma mesa na sala E hoje ninguém mais fala no seu bandolim Naquela mesa tá faltando ele E a saudade dele tá doendo em mim Naquela mesa tá faltando ele E a saudade dele tá doendo em mim Agora resta uma mesa na sala E hoje ninguém mais fala no seu bandolim Naquela mesa tá faltando ele Naquela mesa tá faltando ele E a saudade dele tá doendo em mim Eu não sabia que doendo em mim Eu não sabia que doia tanto E a saudade dele tá doendo em mim Naquela mesa tá faltando ele E a saudade dele tá doendo em mim Deus queira que você seja feliz E que não venha precisar do meu carinho E que não venha precisar do meu carinho Pode seguir a sua vida de aventura Mais uma vez eu sei que vou ficar sozinho Não tem problema Não tem problema Dessa vez não vou chorar Porque a vida me ensinou A não sofrer Daqui a pouco eu também vou procurar Um novo amor e me esqueço de você Já ouvi tempo que eu chorava por amor Que não dormia esperando ele chegar A solidão aumentava a minha dor Eu soluçava sem poder desabafar Mas hoje em dia eu estou modificado Meu coração apanhou Meu coração apanhou mas aprendeu Quem me enganar vai também ser enganado Quem me quiser tem que ser somente meu Mas hoje em dia eu estou modificado Meu coração apanhou Meu coração apanhou mas aprendeu Meu coração apanhou mas aprendeu Quem me enganar vai também ser enganado Quem me quiser tem que ser somente meu Fica comigo esta noite Que não te arrependerás Lá fora o frio é um açoite Calor aqui Calor aqui Tu terás Terás meus beijos de amor, minhas carícias terás Fica comigo esta noite e não te arrependerás Quero em teus braços, querida, adormecer e sonhar Esquecer que nos deixamos sem nos queremos deixar Tu ouvirás o que eu digo, eu ouvirei o que dizes Fica comigo esta noite e então seremos felizes Música 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 A casa dos meus sonhos É feita de ilusão E vive sempre cheia de amor, amor e solidão Música 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 Eu sei Música 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 A minha história é vulgar, mas algo fica provado Nem sempre o primeiro amor é o primeiro namorado A flor do meu bairro, vinha o lirismo da lua Morava na minha rua, num chalé pronteiro ao meu Eu conheci o seu primeiro amor, a sua primeira dor E o primeiro erro seu Lembro-me ainda, o bairro inteiro sem ti A flor ingênua assumiu, com seu amor o seu rei E eu que era seu primeiro namorado De tão triste e apaixonado Nunca mais me enamorei Hoje, depois de alguns anos Eu encontrei-me com ela Na rua dos desenganos Menos ingênua e mais vela Ela fingindo desejo A boca me ofereceu E eu paguei por um beijo Que no passado foi meu A minha história é vulgar Mas algo fica provado Nem sempre o primeiro amor É o primeiro namorado A minha história é vulgar Mas algo fica provado Nem sempre o primeiro amor É o primeiro namorado Mas algo fica provado Não é um beijo E o segundo namorado Quem é que não sofre por alguém? Quem é que não chora uma lágrima sentida? Quem é que não tem um grande amor? Quem é que não chora uma grande dor? Quem é que não sofre por alguém? Quem é que não chora uma lágrima sentida? Quem é que não tem um grande amor? Quem é que não chora uma grande dor? Deus, meu Deus, direta pra junto de mim Este alguém que me faz chorar Quem me faz sofrer tanto assim Deus, meu Deus, dê a piedade de mim Faça com que ela volte Viver sem ela será o meu fim Quem é que não sofre por alguém? Quem é que não chora uma lágrima sentida? Quem é que não tem um grande amor? Quem é que não chora uma grande dor? Eu sofro como tu sofres também Mas o dia virá Quando eu for para a eternidade E meu sofrimento chegar ao fim Eu sei, meu amor Nem mesmo você vai chorar por mim Deus, meu Deus, direta pra junto de mim Este alguém que me faz chorar Quem me faz sofrer tanto assim Deus, meu Deus, dê a piedade de mim Faça com que ela volte Viver sem ela será o meu fim Viver sem ela será o meu fim Reclamas que te faltam meus carinhos Reclamas que te faltam meus carinhos E que meus beijos já não apagam teus desejos Até me culpas que eu tenho mais alguém Reclamas te compreendo e me conformo Mas não me culpes porque nunca te enganei Fosse deixando no abandono o nosso nino A culpa é tua, não fui eu que fracassei Queres deixar-me? Eu não posso mais prender-te Segue o destino, a liberdade eu te dou Pelo caminho será sempre a pretendida E nessa queda sentirás imensa dor Queres deixar-me? Vou sofrer porque te amo Eu te desejo muita sorte sem rancor E se um dia bateres em minha porta Podes entrar eu te darei o meu perdão Queres deixar-me? Eu te darei o meu perdão Queres deixar-me? Eu não posso mais detenerte Sigue tu via, eu te dou a liberdade Por o caminho te dirá a pretendida E nas caídas o orgulho morirá Queres deixar-me? Vou sofrer porque te amo Eu te desejo muita sorte sem rancor E se um dia bateres em minha porta Podes entrar eu te darei o meu perdão Sei que amanhã quando eu morrer Os meus amigos vão dizer Que eu tinha bom coração Alguns até vão de chorar E querer me homenagear Fazendo de ouro um violão Mas depois que o tempo passar Sei que ninguém vai se lembrar Que eu fui embora Por isso é que eu penso assim Se alguém quiser fazer por mim Que faça agora Me dê as flores em vida O carinho, a mão amiga Para aliviar meus pais Depois que eu me chamar saudade Não preciso de vaidade Quero preces e nada mais Sei que amanhã quando eu morrer Os meus amigos vão dizer Eu tinha bom coração Eu tinha bom coração Alguns até vão de chorar E querer me homenagear Fazendo de ouro um violão Mas depois que o tempo passar Sei que ninguém vai se lembrar Que eu fui embora Por isso é que eu penso assim Se alguém quiser fazer por mim Que faça agora Me dê as flores em vida O carinho, a mão amiga Para aliviar meus pais Depois que eu me chamar saudade Não preciso de vaidade Quero preces e nada mais 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 Já ficou entendido Que o amor que vivemos É um amor proibido Pode o mundo inteiro falar Que eu fico contigo Eu confesso, fiz tudo Não adianta, eu não mudo Amor cego não pode ver Sair pela cidade Pra esquecer a verdade Não consigo me convencer E até o amigo Meu maior confidente Achou graça de mim Diz-se estar tudo errado O que eu achei certo Ele nunca amou assim Amor proibido A minha maneira é autenticidade Vou ficar contra o mundo E não posso fugir Desse amor que é verdade Amor proibido A minha maneira é autenticidade Amor proibido A minha maneira é autenticidade Já ficou entendido Que amor como o meu É amor de verdade Amor proibido A minha maneira é autenticidade A minha maneira é autenticidade Eu sei